Vamos levantar, todo mundo. Que tal se a gente para de brigar? Para de insegurança, de ficar mexendo no meu celular. Que tal parar de se incomodar quando olho pro lado? Ficar de cara a fé discutindo quando entro no carro? E para de ciúme assim, não tem nada a ver. Eu amo só você, não dá pra esconder. Tá na cara todo mundo ver que o meu coração é seu de mais ninguém. Você me faz tão bem, tão bem. Eu não te lavo, não te trago, não te presto. Você entrou na minha vida pra dar certo. Eu quero apenas o melhor pra gente. Ficar comigo tipo assim. Pra ser bem, pra ser bem. Pra comigo tipo assim, pra sempre.